Opa beleza é um prazer estar mais uma vez frente a frente com você nesse vídeo que fala Isaías do canal dos desenhos de retrata em São Paulo vamos terminar tá bom olha só hoje eu vou fazer um vídeo mais acelerado mas porque porque você já acompanharam aqui o desenvolvimento desse olhinho aqui então você vai seguir a mesma é praticamente o mesmo andamento aqui ok aí eu vou fazer um vídeo acelerado mais um acelerado que vai dar para você acompanhar tá bom que vai dar para você ver aí mais ou menos o que eu tô fazendo e qualquer dúvida você deixa nos comentários aqui não tem segredo os lá mais escuro eu tô usando lápis 6b os mais claros eu tô usando esse lápis aqui H2 que é um lápis comum que você encontra em qualquer papelaria beleza esses lápis preto de escrever esse aqui é um 6b mas se você não tiver o 6 você pode usar o 4b e se você não tiver nenhum nenhum nem um 4 nem um 6 você pode usar o mesmo comum a diferença que você vai no lugar mais escuro você vai apertar mais pressionar mais vai dar mais trabalho vai demorar mais mas dá para você fazer também um como já mostrei alguns vídeos fazendo um desenho realista com esse lápis comum beleza então vamos continuar lembrando gente que depois que você tiver o seu gatinho aí pronto você pode venizar como como eu fiz aqui já venizei esse lado até venizado não tá sujando mais para isso que serve o verniz que ele não deixa ficar manchando o desenho eu tenho vídeos aí falando sobre verniz então vamos para vamos para vídeo aqui tem a imagem da pessoa que tá tirando a foto dele olha aqui ó muito importante você fazer que esse bilhotinho aí dá para ver no celular outra dica bacana você pode ver o vídeo no na tv tá se a tv smart hoje tudo já dá para você assistir aí né que dá é melhor você ver os detalhes pelo celular muito pequenininho né não ajuda muito pelo computador também é muito bom a imagens são grandes tá tem opção também para você assistir aqui em hd tem um a embaixo do do aí na configuração do vídeo tem a opção que você pode ver com melhor qualidade você pode aumentar os mega e dependa sua internet pode aumentar os mega e do seu vídeo para ficar melhor qualidade essa parte aqui no meio é para poder mostrar esse esse espelhado do olho né eu vou fazer um vídeo só disso para como mostrar esse espelhado mais realista do olho para mostrar que realmente tem ali um como se tivesse uma película ali por cima eu vou fazer um vídeo só disso aí para mostrar para vocês na prática tá olha só eu fiz aqui bem escuro com lápis 6b e vou pegar lápis é não gramatura mais baixa se tiver um h ainda melhor ainda tá para fazer essa parte de dentro bom vou começando a veradinha ou melhor seria usar esse lápis você vai usar um esfuminho que é melhor se você tiver um esfuminho melhor ainda de preferência ele tivesse limpo tá se limpa ele a lixa ele para ficar limpinho porque você vai usar o próprio grafite que está soltando aqui do preto você pode usar nessa parte de dentro porque essa parte aqui ela não é branca você pode ver que eu pressiono mais na beirada no encontro do preto com o branco eu pressiono mais a e aqui para dentro eu deixo bem clarinho detalhezinho aí que demora que faz com que o olho fica mais realista tá bom eu falei depois eu vou fazer um vídeo aí mostrando só esses detalhezinho aí um vídeo um olho mais próximo mas grande para você para você aprender melhor tá bom agora aqui tem um ele sobra um risquinho aqui um risquinho percebe que já já criou um efeito agora a gente vai pegar o lápis h e ficar brincando aqui dentro da nossa faz um sombreamento vem aqui ó não pressionar aqui ó tô com o lápis h aqui ó deu uma apertadinha aqui em cima né agora eu peguei um papel higiênico e dou uma uma passada aqui pego o esfuminho deixa eu dar uma escurecidinha mais aqui um pouco agora eu pego o esfuminho ó ele tá sujinho já eu pego ele faz umas veinhas ó se ele tiver limpo você suja ele ó você pega as faz as veinhas com ele ó é você pode fazer também com lápis h com muito cuidado não tá riscando eu pego lápis h lápis h opa pesou tá né não pode faça as veinhas assim ó tá bom essas cobrinha né e as veinhas do olho enfim tem uma que é bem escurinha a gente pega vocês ver ó e pega marca com vocês meu ou 4b ou aperta bem o agarro com esse daqui tá continuando aqui é agora continuando aqui com lápis 6b e aí tem umas branquicentas aqui no meio pega borrachinha passo aqui para dar esse efeito um pouco aqui vou continuar aqui com lápis h aqui ó é eu chamo h mas é o 2b tá hb2 ok aí a gente vai passar o papel higiênico a gente vai com essas manchas a gente vai fixar elas passa de leve para não tirar muito a gente vê que precisa escurecer mais a gente pode dar mais uma pressionada ó o mesmo lápis a gente percebe que tem a gente quer colocar mais uma manchinha mas você pega aí quando o seu capricho aí é o seu tempo você vai dar uma pressionadinha onde precisa né você viu que eu tenho pressionada aí mas ok agora a gente vai valorizar esses fios aí eu ensinei na outra vídeo aula é muito importante você assistir a outra vídeo aula ensinei como você usar a borracha comum só você fazer uma quina nela dá mais trabalho dá mais é se você não tiver essa borracha aqui ó já mostrei em um vídeo como fazer tá mas é muito importante você ir para outra vídeo aula eu vou acelerar essa parte porque não tem segredo é só você passar a borracha dentro dos fios que você já fez com boleador lá atrás por isso que se você chegando agora é importante você ver a primeira vídeo aula pronto agora eu vou que você já passou a borracha nos fios branco lembrando que dependendo da sua referência é alguns pontos alguns fios que você passou boleador não precisa você apagar tá porque porque você vai apagar só aqueles você vai reativar o branco só daqueles que tem os filmes destacados como a babatana exemplo tá agora você vai fazer um detalhe bem importante agora você vai pegar o lápis lápis h ou hb que você está usando aí o lápis mais clara que você tá usando além do né do 6b ou 4b você vai pegar ele apontar bem apontadinho assim ó e você vai esse estilo que você quer que destaca mais você vai e pinta em volta dele e só você faz isso nesses que você quer que destaca mais em volta do branco você vai riscando assim ó fazendo pintando pra você valorizar esse branco né se chamar acabamento vai dar um acabamento aí você vai reacendendo aí se os brancos beleza e aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri